Oi, eu sou o Ricardo Serig e você está assistindo a Collector Zoom e hoje nós vamos conversar sobre a milenar arte de organizar a estante, de guardar os nossos CDs. Eu lembro que desde que eu comecei a colecionar música, e já faz um certo tempo, eu me lembro de começar a colecionar vinis aí por 85, então 95, 2005, 2015, 2019, já fazem 34 anos, um bom tempo, né? E comecei com CDs em 91, por aí. Uma das minhas atividades favoritas, além de ouvir, pesquisar, ouvir os álbuns, ir atrás do que eu queria, o que eu sempre curti muito foi arrumar os meus discos. Isso sempre me deu uma tranquilidade, sempre funcionou como uma espécie de terapia, sentar aqui, olhar o que eu tenho, limpar os discos, redescobrir coisas que eu nem lembrava que tinha na coleção, e eu acho que isso é algo até um pouco normal, quando tu passa de um determinado número de discos, é impossível lembrar de tudo que tem, sabe? Eu ainda tenho um ponto, eu tentei catalogar minha coleção no discos, mas é muita mão, cara, eu acabei não catalogando nada, então quando eu vou, eu tiro um tempo para arrumar as coisas, para encaixar o que chegou, o que eu comprei no meio da ordem normal, para achar, né? Porque se você não coloca em ordem, você não encontra mais nada, eu acabo me conectando de uma maneira, eu acho, bastante profunda com a minha coleção. A última arrumação que eu fiz foi nesse sábado, arrumei essa estante aqui, as duas tendo lado, que vocês já viram ali, que tem estante de quadrinhos ali, separei entre digipecs e CDs com embalagem normal, ordem alfabética, obviamente, dentro dessa ordem alfabética, começa com o disco mais recente, vai indo para trás até o primeiro disco. Sempre que eu faço isso, no final da letra A, eu já estou arrependido de ter mexido nessa estante, porque é muita coisa e cansa, cansa, levanta, baixa, não sei o que, não sei ao certo quantas CDs eu tenho, mas certamente é mais do que eu deveria ter, e menos do que eu gostaria ter, mas esse processo é sempre muito gratificante. Como eu falei, coloquei os Dwell Case aqui atrás, como esse aqui, da Rita Lee, o Fluto Proibido, estão todos aqui atrás, nessa estantezinha simpática, e os digipecs, como esse do David Gilmore, deixa eu virar para lá, estão lá naquela estante, junto com os quadrinhos, como vocês podem ver. Era isso, eu acho que mexer na estante, eu acho que ouvir os discos, limpá-los, manuseá-los, fazê-los se sentir vivos é fundamental para uma coleção respirar, ter vida, você tem que ouvir o que tem, não tem que só comprar, deixar lacrado na estante, isso é coisa de acumulador, não é coisa de quem ouve música. Pegue os seus discos, ouça-os, ouça-os, mexa neles, pegue os encates, isso aqui, cara, é para ouvir, não são peças de arte que você tem que usar luvinhas, e não sei o que, não é, não é, não é, não é, para não fazer nada aqui, você tem que ouvir seus discos, é claro que cuidando bem deles, mas sem exageros também. Diz aí como que você arruma sua coleção, como que você se conecta com a sua coleção, se para você também arrumar seus discos funciona como uma terapia, como funciona no meu caso, parece que limpa a mente, organiza as ideias e faz a gente seguir em frente. Uma coleção de CDs como essa me faz muito bem, me faz sentir feliz, me conecta com diversas fases da minha vida. Era isso, cafezinho para começar o dia, música sempre, acessa coletorzum.com.br, vai ter matéria sobre música e sobre cadernos todos os dias, valeu e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.